E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera o vídeo de hoje é uma dica que eu tenho pra passar pra vocês, eu sei que tem muita gente antiga no jogo que não tá ligada nessa dica e principalmente os jovens que tão começando agora no jogo não tão ligados nessa dica aqui do carvão, tá galera? Então eu tô trazendo pra vocês aí, eu espero que vocês gostem, tá galera? Então rebenta no like aí, cai pra dentro do like, se inscreve no canal se não for inscrito, marca aquele sininho e vamos pro vídeo, tá galera? O que que acontece aqui? O porquê que eu consigo evoluir a minha base muito rápido, tá galera? Tá certo, eu tenho a ajuda do meu filho, ele me ajuda aí no tempo que eu não posso, tá? Mas tem várias estratégias que eu trago e passo pra ele e falo pra ele, ó, Daniel, faz isso, isso, isso que vai dar certo, pá, vai na floresta nível 1, farma madeira, farma pedra, várias dicas, tá galera? Por que que eu tô falando aqui do carvão? Por que galera? O carvão é muito bom pra gente evoluir, pra gente conseguir construir as nossas paradas, fabricar nossos itens, tá? Aqui tá uma planilha aqui, uma tabelinha aqui pra vocês aqui, é de um grego, quero agradecer meu camarada Everton que me passou, então vamos lá, o carvão aqui ele dura 5 minutos, um carvão dura 5 minutos e 20 segundos, tá galera? Então, vamos lá, depois eu vou voltar mostrando como é que vocês fabricam o carvão, tá galera? Como é que eu fabrico o carvão pra vocês ficarem ligeiros e espertos, tá? Ah, tuba, mas eu prefiro usar madeira, ah, eu prefiro usar tábua Gente, o carvão é melhor, então você coloca o carvão pra fazer na fogueira e com o carvão você consegue fazer as outras coisas, tá galera? O carvão não vai te atrapalhar em nada e você fabricar ele, tá? Então, se liga nessa estratégia aqui que é muito bom, o carvão dura muito mais, tá galera? Olha isso, com 10 tábuas mais 6 carvões, você consegue fazer 20 carvão aqui, tá galera? Muito topzinho, fácil demais, tá? Vou tá mostrando pra vocês lá E com 20 cenouras aqui e 6 carvão, galera, olha isso aqui, você faz 20, faz um pratinho de sopa de cenoura muito rapidamente aí, faz 20 com 6 carvão, tá galera? É muito simples, muito fácil, tá? Essa é a grande estratégia aí, o carvão que eu vou fazer separado aqui E essa pedra aqui, galera, essa pedra aqui, pra 8 carvões aqui, você faz 10 barrinhas dessa aqui de ferro, tá galera? 10 barrinhas aqui, pra você fazer aquela tua chapa de ferro lá, boladona, fazer o chão atuar o chão, para você galera, é assim galera, é assim que eu faço Se você ficar colocando madeira aqui, cara, toda hora você vai ter que ficar indo no teu inventário Toda hora tem que ficar entrando no seu jogo pra você ficar trocando tábua e madeira, tá? Essa é uma outra grande dica aqui, ó, essa parada de sucata aqui, com mais 4 carvão, você faz 5 Se você botar 12 carvão aqui, você faz 20, para adiante essa daqui, tá? Muito simples, muito fácil, tá? É, aqui ó, tem um rolo de nylon aqui, com 5 carvão, você faz uma barrinha de alumínio, beleza? Aqui tem a bauxita, 4 bauxita, mais 12 carvão Galera, se liga na, na matemáticazinha aqui, tá galera? Na tabuadazinha aqui, dos itens, pra vocês conseguirem fazer de acordo com o que tem aqui, ó Tá vendo aqui, ó, 4 bauxita, com 12 carvão, dá 1 alumínio, entendeu? Gasta bastante, essa parte aqui gasta bastante E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é, esse item aqui eu esqueci, tá galera? Esqueci com âmbito dessa parada aqui, ó, mas vamos que vamos, tá? Pô, esqueci mesmo, esqueci mesmo Minério de cobre, beleza, com 12 carvão você faz uma barrinha de cobre, tá galera? Faz a barrinha de cobre Então, essa é a estratégia que vocês tem que aprender quando vocês estão jogando o jogo aí Principalmente quem é novato aí, tá começando agora Que são detalhes importantes, mas que vão te ajudar demais Na sua base aí, na subida do seu jogo, tá galera? Porque esses itens aqui são os itens mais importantes Cara, olha isso aí, ó, ferro, alumínio E essa barrinha de cobre aqui vai ajudar demais Comida, galera, comida Olha isso daqui, ó, tá certo, tá cenoura Às vezes a galera não quer fazer o pratinho de sopa Mas vale a pena, tá galera? Vale a pena Se você utilizar e colocar pra fazer legal, vale a pena Vou tá mostrando pra vocês algumas coisas dentro da minha base Pra vocês terem uma ideia, tá galera? Vamos lá pra minha base lá Coloquei entrar aqui na base aqui Deixa eu pegar aqui o controle aqui, tá galera? Vamos lá, rapidão aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês alguns detalhezinhos Que vocês tem que fazer pra poder ficar maneiro, tá? Vamos lá Estamos de Tocaninja aqui, né galera? Tem um candango aqui, ó Ah, depois a gente vê essa parada aí, tá galera? Vamos lá, vamos entrar aqui na nossa base aqui, beleza? Vou pegar os itens que tem aqui, tá? Vou pegar essas paradas aqui, galera Porque eu vou... Eu vou invadir alguma coisa ali E eu vou precisar dela, tá galera? Eu deixei bem separado aqui Pra vocês terem uma ideia, beleza? Carvão, vamos deixar o carvão aqui, ó Deixar esses carvão aqui, beleza, show Esse kit médico eu vou deixar aí Vamos botar essa... Ó galera, ó Isso aqui é minério de cobre, isso mesmo, tá vendo? Não falei besteira não, tá galera? Não falei besteira Pega aí Pega essa parada aqui Facãozão Estamos equipados com o quê? Estamos equipados com o facão também, hein? Beleza, show de bola Olha isso aqui, galera Esvaziou, tá? Esvaziou aqui a parada aqui, tá? Vamos lá Antes da gente começar aqui a parada aqui Vamos botar pra fazer a nossa... Eu sei que tem um zumbi pra cá, cara Ele vai me atazanar aqui Vou pegar, vou matar logo ele aqui Cadê? Vamos ver se ele tá aqui pra cima aqui Ou... Já meteu o pé Ah, já meteu o pé, galera Já meteu o pé o zumbi que tinha aqui Beleza Então, estou passando umas dicas pra vocês aí De como eu faço no meu dia a dia, tá galera? Como que eu faço no meu dia a dia aqui, ó A moto com essas armas todinha aqui que eu peguei no bunker lá, tá galera? Eu peguei no bunker, eu tinha que ter tirado Pega aí a caixa aí, ó Pegamos a caixa infectada aí Já vai tirando vida nossa, né? É impressionante isso Vamos entrar aí, ó Show, show de bola Ih, moleque Olha essa imagem aí, galera Olha essa imagem aí Vamos comer aqui Vamos colocar, show Ha, 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 moleque Show Vamos tomar uma água aqui, galera Vamos tomar uma água aqui Vamos comer essa parada aqui Show Tá bonito, tá bonito, tá bonito Vamos ver aí como é que ficou essa parada aqui, ó, galera Mais 20 pra gente pular Não vou pular, tá? Não vou gastar ouro, não Olha lá, o cara meteu o pé, tá galera? Vamos ver aqui, ó Vou estar mostrando pra vocês, ó Isso aqui, galera Vocês não podem deixar a parada igual eu deixei, tá? É fundamental, tá galera? Vocês colocaram essas paradas aqui Beleza? Placa de aço aqui, ó É muito importante Pra gente poder fazer nossas paradinhas, tá galera? Beleza, beleza Vambora Vamos entrar na nossa base aqui, ó Aqui eu sempre caio no espinho, tá? Eu faço a armadilha pros caras Opa, não caí Aqui, galera Eu projeto o que aqui? Aqui você vai estar fazendo as suas tábuas, tá? As suas paradas aqui Não Não tem muita coisa a ver É aqui, galera Aqui é a estratégia, tá galera? Tá vendo essa armadilha aqui? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir aqui Vamos dividir aqui em seis Vamos botar aqui, ó Seis, beleza? Tá fazendo ali, ó, galera Tá fazendo o nosso carvão, beleza? Deixa ali Não te atrapalha em nada aqui Aqui são os projetos o que, galera? Pra tu fazer as paradas aqui, ó Todinha, ó Tá vendo, ó? Ó Se você quiser, joga a cenoura aqui depois Pra utilizar o carvão Esse carvão aqui vai zerar Essa madeira aqui de boa, tá galera? Vamos colocar aqui, ó Vamos tirar aqui Vamos botar essa tábua aqui E vamos colocar esses seis carvões aqui, tá galera? Vai durar mais, tá? Como mostrei naquela planilha lá Mais top ainda, beleza? Então vamos lá Vamos lá agora Invadir aqui nossa base Assim aqui, ó, galera Vou aproveitar Vou tomar um Vou tomar um banho aqui boladão Porque a gente vai lá no vendedor, tá galera? Enquanto Antes da gente terminar essa brincadeira aqui Nós vamos no vendedor São dicas muito importantes Se liga naquela planilhazinha lá Que eu mandei, tá galera? Se liga naquela planilha lá Que eu mandei Vamos beber uma água aqui Beleza E vamos botar ali pra encher logo Vamos botar aqui pra encher Tá, tá bonito Vamos lá, galera Vamos lá No final aqui, ó Esse forno de fundição aqui É muito importante, tá galera? Vou mostrar pra vocês aí Essas aqui não estão liberadas ainda Não estão liberadas Mas esses aqui a gente consegue fazer, tá? A barra de titânio ainda não tá liberado Beleza, ó Tá vendo aqui? O que a gente vai fazer aqui, galera, ó Vou dividir aqui Só pra ter uma ideia aqui, ó Vou meter um carvão aqui Vou meter 10 dessa daqui Vou meter esse aqui E vou meter esse aqui Cara, é um bagulho meio louco Mas você tem que produzir isso daqui, cara Não tem jeito Você tem que produzir essa parada aqui, tá galera? Eu vou deixar aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó 1h29 Você faz uma plaquinha, beleza? Vocês tem que produzir E isso aqui é muito importante Pra você fazer o chão, tá? Com isso aqui Você joga naquela parada de ferro lá Você consegue fazer a tua chapa de aço, tá? Ó Barra de aço E tu faz a sua chapa de aço Vou até deixando ali fazendo, tá galera? Agora vamos no último lá Que é um forno normal Muito simples E vocês terem uma ideia aí De como fazer as paradas, tá galera? Ó Vou pegar aqui, ó Nosso minério de cobre E vou colocar O nosso Vou colocar a madeira aqui, galera Ó Torra Rápido Olha como é que ela vai embora rápido Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Como é que ela vai embora rápido? Ó Vamos jogar ali, ó Olha lá Você mesmo veio aqui Não piscar de olho e vai embora rápido Agora vamos com o carvão, galera Vamos com o carvão Olha aí o carvão Vai O carvão, ele dura 5 minutos Pra eliminar um carvão, tá galera? Diminui a velocidade Tá um pouco mais lenta, tá? Mas consome muito rápido Então vocês ficam ligeiros aí Entendeu? Porque pra fazer essa barrinha aqui De cobre aqui Você gasta muita coisa Então você precisa de carvão, cara Senão você toda hora vai ter que ficar botando madeira Madeira, 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 madeira Entendeu? Então vocês tem que ficar esperto na parada aí O carvão é o material mais útil no jogo Do que a tábua E do que a madeira, tá galera? Vou deixar aqui pra vocês aqui E agora eu espero que vocês tenham gostado De umas dicas aí que o carvão passou E nós vamos lá no vendedor lá Vamos pegar nossa moto aqui, galera Dá nem de pegar nossa moto Mas vamos lá no vendedor lá, ó Tá bonito pra caramba Aquele banho ácido lá, né galera? Tá muito lindo lá Vamos lá Tô começando a recolher as paradas do bunker Se você não viu o vídeo que eu falei Do bunker aí Que a KF falou que os raiders vão invadir o bunker Corre lá, tá galera? Corre lá Porque vai ser carne de pescoço E vocês vão perder dois itens, tá? Assiste meus vídeos Que eu explico legal ali pra vocês Beleza? Vamos lá Vamos abrir aqui Pra gente poder ficar topzera, galera Topzera, beleza Show Já, já vai dar o jogão, hein galera? Apesar desse vídeo Tá postando de noite Vou postar de noite Vai ser o último vídeo de hoje, tá galera? Esse aqui é o terceiro vídeo Vamos lá no vendedor lá Vamos pegar nosso caixote lá Tá galera? Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tomo junto Abração aí, hein galera Pega aí Show Cadê? Pega aqui, filhote Aqui, ó Show Mais um caixotinho pra gente abrir, tá galera? Beleza Pega essa parada aqui Beleza? Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomo junto Abração Ab progression Ué E E Rem Ab rép E